Chama o Rodrigão. Tales também no setor policial, viu? Um homem de 60 anos, tá? 60 anos, em uma operação conjunta das polícias de Iviema e de Angélica, na região sul do estado, prenderam nesta quinta pai e filha. Eles são suspeitos, né, de matarem o Emerson Lopes, de 33 anos, e ferir outro homem de 45. O crime foi em maio deste ano e eles estavam foragidos. Bom, deixa eu entender uma coisa aqui. Matheus Mourinho tá de volta. Ô, Matheus, vamos relembrar essa história e eles foram presos no Paraná, é isso? Volto com você. Exatamente isso, Rodrigo. Boa tarde pra você e a todos que acompanham a Cidade Alerta. A gente tá falando de uma história que envolve o pai e a filha, que foram identificados como Amarildo Soares de Pinho, de 60 anos, e Jéssica Fernanda dos Santos do Pinho, de 33 anos. Eles foram presos na cidade de Santa Lúcia, no interior do estado do Paraná. Eles estavam escondidos em uma casa onde eles tinham alugado pra morar lá no estado do Paraná. Os dois foram ouvidos e encaminhados para o presídio do estado do Paraná. E, segundo o delegado Gustavo de Oliveira, os suspeitos teriam realizado um tribunal do crime, em que foi decretada a morte de um desafeto comum. Nessa ação criminosa desse tribunal do crime, Um homem morreu com disparos de armas de fogo e outro chegou a ficar ferido durante essa ação decretada por esse tribunal do crime. Após os fatos, ambos fugiram e estavam sendo procurados até hoje. O homem ainda era procurado por um outro homicídio realizado no estado do Mato Grosso. O crime aconteceu no dia 4 de maio neste ano, na cidade de Angélica, aqui de Mato Grosso do Sul. E é claro que com qualquer nova outra informação a respeito desse caso, a respeito desses dois familiares, pai e filha, com também a atualização a respeito da prisão, se eles vão continuar ou não presos, graças ou não à prisão preventiva da justiça. Cabe ainda decidir o que a justiça vai decretar a respeito desse caso. A gente traz ao vivo aqui no Cidade Alerta ou também no Balanço Geral e ao longo da nossa programação. Volto com você. Bom, obrigado, Vilmudim, pelas informações.